Prefeitura de Porto Alegre corta árvores para duplicar a avenida de Valdo Pereira Paiva. A obra está sendo realizada para a Copa do Luto. Boa tarde, a operação que uniu a Prefeitura de Porto Alegre, obrigada pela carga, de uma madrugada desta quarta-feira, a derrubada de 60 árvores no Parque da Alumbia, perto da Osúmulo das Onde, viabilizando uma obra para a Copa do Luto. A movimentação, iniciada por volta de quatro horas, foi a participação de árvores primadamente nos 150 quilos reais e resultou na demonstração de 12 barracas do bem como, que já se encontrou em função de 27 pessoas. A reportagem é de 20 de outubro. No ano de diâmetro, os manifestantes que estavam levantados, quase 12 minutos a hora de ver a guerra municipal, foram atribuídos para a justiça para a desequilibrada. A movimentação foi pensada, mas apontou a jogada de atribuído de casa para o doido barracas de porto Alegre, a quase duas horas, a de luz que recebeu na terra da segura, em toda a indifícieção, e deu-se de olímpia a lutar de todas as árvores. A engordadora, no santo que a carregou, ela proporou toda a desequilibrada história, e que ele colocou a história do meu circo. Agora, vem só que é que a gente se encontrou em distancing, a gente se encontrou emMoonbu no dia, porque tinha ideia para ver que isso estava sendo olímpia. Era mais uma das cuisinhas que o maior daтribua era a fim de termos de aula. Ele colocou a colocou o doutor daquilo que tinha que fazer a guerra civil para o rosto, aí ele colocou a propósito para a garrafa de búsqueda da terra da infirmação e dos maiores. que a gente tem que ver esse pessoal ainda de uma estrutura. A rota é para a Rua e para a Erickson e a Alívio, em alguns lugares as da Mãe. Essa produtiva é o dia-feira mais do dia na lista do padre Hino, que já quer dizer que ele se comprata e responde a ele, que se sorte. Esse tal de óisés, o frito inteiro, quanto a Moreira sobre muito grandes culturas do hoje com o trabalho da aventura, da vida humana em horário e do outro lado. Por mais, em que ele tem um grande grande episódio de os elevados em alrededor, em que ele nem termina a minha filha, portanto não saides com as questões que estão chegando com a vida humana. Que tem nem isso que ele pica na minha vida atterfas�idas, que antes também não era debilidade da cidade. Bom dia, eu já fui para o fazer um dia antes de vezes, e eu já fiz uma liga antes de ter tênis até o finalzinho, que é o que ele tem com a minha vida e o que ele se referiu. A reasonable pressão que a gente não tiveram um dia em dia que a gente não vai receber o cilindrito de casa ou o cilindrito de casa. Quando a gente passa a mim, que é o que eles vivem aqui? Isso é bem, não é. por meio que você está estrando e por meio que você está divergindo a gente só, o estilo deles está errando perto da responsabilidade prática. Mas eu tenho que entender a gente, eu tenho que ver melhor de a gente, eu tenho que ver melhor de a gente, eu tenho que ver melhor de a gente que eles vão O que é que o Guarretto é o urgente, mas o que é que você relata, o que é que o Guaro doesleio é o garotado, que é o interlocutor, que é o Guarretto da Capitão, nem o Oro do Rio ou o Chile, e o Chile está experimentando as ideias, como é que o Guarretto do Corpo de Árvore é a maior origem, do mundo que já falam, tem algumas pessoas que trabalham, tem algumas pessoas que estão digitando da Comissão, tem algumas pessoas que vão educar, tem algumas pessoas que estão digitando da Comissão. Mas, de várias oportunidades, tem algumas pessoas que estão digitando da Comissão. E, por diante, eu vou pensar, tem uma visão referente do estado ali, porque os políticos do artista teve discussões à vista do artista do artista, para mostrar a questão de acordo transparente na cultura e no tempo. Todos os cortes, como se eram necessários, que foram valizados para o período da manhã, foram executados na produtora da capital, incluindo que não havia necessidade de derrubar 10 desertantes. A justiça condena, forma e resta-se do Rio Grande do Sul e R$ 130 milhões de reais. Essa quantia foi passada para a empresa quando ela acertou, como governo do Estado, a construção de uma montadora no município de Guaíba, em 1930, um expediente a multinacional desde o segundo projeto. Menos de 30 dias depois de receber o primeiro repasso do governo, a juíza Línia do Criquene Suman, da que trabalha com o português de Porto Palmeiro, considerou descarbida a prevenção da FOB e a custagem de improbidade administrativa responsáveis pelas negociações. O restante do governo chegaria a R$ 1,4 bilhões de reais em 12 libras, quando houve a primeira certeza no caso, mas, como a empresa recorreu, não houve pagamento. O cálculo de valores atuais não foi divulgado, mas uma reserva pode recorrer da decisão. A luta da VONPAR está retirando aproximadamente 990 mil litros de leite do mercado. Os produtos da marca Mumu comercializados nos três estados da região. O país tem possibilidade de ter distribuado um peraço com o R$ 1,5 bilhões. Segundo as investigações, a fraude é praticada pelo transportador, não pelo produtor ou pela empresa. O leite suspeito é um nulo UHT integral, fabricado entre a lei e a lei de 2013. Consumidores podem entrar em contato com a VONPAR pelo telefone que aparece no seu vídeo para esclarecer com a maior dúvida. A reportagem completa, você acompanha na investigação de jornada VONPAR, às 7h30 da noite. E veja no próximo bloco. Hoje é o último dia para pagamento da taxa de inscrição no Enem. Segundo o Ministério da Educação, da atuação de 8 milhões de inscrições, por 105% estão inscritas de pagamento por terem contribuído no firmamento fiscal pública. O governo de hoje não possui em almoçar o contrato anterior ao instalar o mínimo do meio, e o outro em apenas R$ 390,00 inscrições na vendas pelo Pagas, e pouco mais de R$ 2,00 a guarda pagamento. A taxa de R$ 35,00 deve ser pago em qualquer agência do banco do Brasil. Uma oportunidade de iniciação social, com as retas de galoas, possibilita que detentos desenvolvem uma atividade entre os serviços gerais e participem de cursos de capacitação. O que acontece com os serviços gerais? Em novembro comércio, a maior questão foi na venda dos direitos de defesa no final da ordem do Instituto Internacional de Camelãs. Depois de ser os anos, eu volto ao fim da vida do sistema. No ponto de intitulado, porque o profissional investiu em cartas de transição. Eu adoro os três estudantes que a gente pode reconhecer. Uma pálsula agar sobre uma administração que eu estou trabalhando de hoje em dia em dia. O que vocês têm aqui? E portanto, as portas, a partir neste parte, de hoje os duplitados nos estarei, as nuns as principais, em seus ensinos pagamentos, sejam e as não, em dias em dia. Então, o que eu estou e o que eu estou são aqueles que estão aqui. Estou aqui na taia. são partidas. Eu estou tratando de estimerme, amando ela em um lugar. Um espaço que se transformasse. Eu estou criando pecado muito, mas eu estou tratando de estimamento. Em 2019, o pessoal da Poupa da Grande Éождia é o final do texto. Em da Filma da Grande Éождia, há outras semanas que são aqui. Em 2017, os dois primeiros que estão noейчас, quase com um everything. Portanto, todos os dias que estão lá, vocês velharem como este é o único que se vê aqui. Os dois são de preparação, o único que se encontra aqui, antes de um caso, e o mesmo que eles têm. E hoje, eu soube falar que estão aqui as pessoas em casa, e estar com as pessoas em casa. Porque eles sejam todos lá e eles estão aqui com as pessoas. Outro jeito é que o cara está em cada vez em todo o mundo que é utilizado em todos os grupos, ... ... ... deutlich diferente de uma forma inteligente a sua energia política e a água salvação pelas muções deleanse anosودas em related com hesitação de силь um avião europeu é necessário substituir o desenvolvimento da U.S. 所以 da U.S. La Lomb статьia então na sua parte que no país fala-se que é uma oposição A decisão da Justiça de permitir a um presbro do regime semiaberto cumprir o clona domiciliar tal da polêmica para especialistas e para a vara de as opções preliminares, tal que investimentos no Estado e no sistema programático. A questão de que a Justiça é a justiça do projeto da polêmica institucional, é de que o Brasil está em conflito, em termos de igreja externa, pela do que o Brasil está em conflito, em termos de imprensa de imprensa de imprensa, e o Estado está em construção da justiça da justiça do sistema, onde a justiça de modo a gente redor de cantina, mas, em termos de imprensa de imprensa, a justiça da justiça da idade de imprensa de imprensa. O Estado está em sessão de imprensa e imprensa. Celebr stratopmund é a coradora de imprensa. Isso assume o coleta da Justiça? só porque a gente limitar essa importância do exemplo, se a gente הזה está em cada programa estando reprensa.. Lá sai aos principais do país, no telefonamento do Brasil e daí, ali estou caminhando, a gente функou a devoção lá de pedaço. Se me parece um grande infor o início do início das questões, que o renúncio, que o início do início do início, para o interesse do mundo, para o que eles também estão vivendo a porta, e o que eles estão vivendo. Isso foi um solubrio que eles perguntaram, que foi a partir do nosso período, e o que eles nos tiraram, e nós não íamos, muitos dias, muitos dias, por outro lado, na final dos lugares que já nem os elementos de시다cção, . Agora, eu amo o trabalho! e não falo que ele não vai ficar com essa barra, que ele não vai ficar com essa barra. Ele não vai ficar com essa barra, e não vai ficar com essa barra. Mas isso é só dar com essa barra. a coletiva a unidade irmã, a coletiva fria não Twitter 디ículauds maltreza. Agora nós queima entendemos a DEUS a gente já está pensando em um estilo de vida podemos viver um cremato que o mundo está descansando o consumo e se encaixa em uma capita e o album para nós é só um líquido, que você tem que ter umяque de história? Eu vou te ver. Um numero de férias que lhe deixam de ser um método aqui, então que precisa ser 500 Então, eu vou te ver ficar muito bem. Eu vou te ver que é o número de férias que eu sei感ando com a questão de fenômena. Eu tenho que ver que é o número de férias, que eu não sei se mostrei para o인데요. Devemos, eu acho que esses são milímetros de férias, que querem o número de férias que também é um número de férias, após a questão de férias. e a possibilidade de verificar o nome do Spam e o Spam é todo o cartazônico. Então, se ele não se perde o controle do tipo de ventilador de indivíduos que aparece o dia. O astor vai ter que destacar e dizer o dia do dia amanhã. E hoje em Porto Alegre, o tempo deve para a gente ser subindo o momento todo, a temperatura básica não deve então passar os 10 e 3 graus, com mínima de 16 gramas, a seguir a mistura como programa de estação contínua. Mais um para as histórias, o meu companheiro é o triste, e depois de jogar lá, deixa o nosso público buscar o nosso centro da noite, para o meu companheiro e o meu companheiro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí